...delações premiadas. O prédio do antigo Hotel Otton, no centro da capital paulista, está em obras há dois anos e meio e vai aos poucos sendo restaurado. No segundo semestre, o prédio deve abrigar os serviços da Secretaria da Fazenda do município. O mesmo não acontece com outro patrimônio histórico da capital, a Vila Maria Zélia, na Zona Leste. O antigo núcleo operário continua em ruínas. Por trás da tela, o edifício dos anos de 1950 vai se transformando. A garantia é manter na fachada as pastilhas e o mármore italiano originais. Resquícios de um tempo em que o centro de São Paulo era o coração financeiro da cidade. E o sofisticado hotel que funcionava no prédio, sinônimo de sucesso e glamour. Muito bonito, muito. Era um hotel luxuoso, provavelmente cinco estrelas, entendeu? Eu lembro quando os presidentes, os prefeitos vinham de fora, se hospedavam aí. A rainha Elizabeth II do Reino Unido se hospedou em 1968. Um ano antes foi o príncipe Akihito, hoje imperador do Japão. Depois que o Otton fechou as portas em 2008, o edifício foi desapropriado. Na reforma agora, as paredes foram derrubadas e os antigos quartos viraram amplas salas de trabalho. Da construção original, ficaram as janelas, que receberam atenção com a cor. Ao longo dos anos, com vários destinos que passou o prédio, foram pintando de outras cores, de outras cores, de outras cores. Tivemos que fazer um trabalho de pesquisar, de retirar todas essas coisas para ver qual era a cor original da época, para manter a fachada tombada. A obra já dura quase um ano e meio e deve custar cerca de 60 milhões de reais. A prefeitura pretende concentrar no prédio os serviços da Secretaria de Fazenda e economizar com os aluguéis que paga hoje. No subsolo do prédio, onde funcionava a boate do antigo hotel, foi erguido um ambiente ultra seguro, chamado de sala-cofre. A prova de água, a prova de fogo, porque as paredes são blindadas. Mas tanta segurança se justifica pela importância do que vai ser guardado aqui dentro. Servidores com as informações fiscais, contábeis e de orçamento, toda a vida financeira da prefeitura. Além de informações sigilosas de todos os contribuintes do município. Tem uma queda de avião, ela estará preparada para suportar, sem interromper o perda de dados ou o serviço dela, apoiando os sistemas de informação da Secretaria. Se caiu o prédio, a sala fica? Em teoria, sim. Mesma sorte, não teve a Vila Maria Zélia, no Belenzinho. Prédios do início do século passado, do antigo núcleo operário, que foram tombados nos anos de 1990, estão em ruínas. Há dois anos, a repórter Fernanda Azevedo mostrou o abandono da construção onde era uma escola. Sem proteção ou qualquer espécie de segurança, o prédio é constantemente invadido por vândalos, que colocaram fogo e deixaram a estrutura ainda mais comprometida. Na época, o Ministério Público Federal chegou a recomendar que os prédios fossem restaurados. Mas o INSS, dono dos imóveis, diz que a Previdência não tem verba para isso agora.